Olá, como vai? Você deve estar muito curioso para saber quais as vantagens em ser um membro VIP do canal. Eu estou aqui para explicar para você e tirar suas dúvidas. Primeiro eu vou lhe explicar quais as vantagens, qual contribuição que você vai dar para o canal sendo um membro VIP. Há muitos anos eu tenho feito esse trabalho no canal de forma sempre gratuita, entregando o melhor conteúdo que eu consigo. Esse trabalho vai continuar, eu não vou parar, vou sempre me empenhar em fazer o melhor conteúdo e entregar gratuitamente para todos. Mas se você acompanha e gosta do trabalho feito aqui no canal, você pode se tornar um membro VIP em três níveis. Membro VIP 1, membro VIP 2 ou membro VIP 3. E eu vou lhe dar em troca algumas vantagens para ser um membro VIP. Então eu vou lhe explicar agora as vantagens de cada nível de membro VIP. No membro VIP 1, você vai ter uma série de selos e emojis específicos de música bem interessantes para usar nas conversas, das lives. Cada vez mais eu vou fazer lives aqui no canal, lives temáticas sobre assuntos específicos e também entrevistas com importantes convidados no projeto Papo de Música. E você vai poder usar esses emojis, esses selos, no bate-papo, nas conversas, nas perguntas e vai ser identificado como um membro. Eu vou conseguir identificar que você é um membro do canal, um colaborador do canal. Outra vantagem do membro VIP 1, você vai aparecer nos créditos finais do vídeo como colaborador. A partir do momento que você se inscrever, todos os vídeos, a partir daquele momento, virão com o seu nome como colaborador, certo? E para isso você vai desembolsar apenas R$ 2,99 por mês. Já no membro VIP 2, você vai desembolsar R$ 7,99. Mas além dessas duas vantagens que eu falei anteriormente, você também vai ter desconto em todos os produtos que eu tenho, que eu disponibilizo. Que são meus livros Harmonia e Improvisação 1 e 2, no meu curso de sax, Academia de Sax, ou no meu curso de improvisação. Você vai ter desconto em todos. Se você quiser utilizar todos os cursos, você vai ter desconto em todos. Apenas o desconto de um curso desses já é muito maior que o valor que você vai desembolsar mensalmente. Então vale muito a pena. Mas mesmo que você não queira fazer o curso, você estará contribuindo com o canal. E tem mais uma vantagem ainda. Você vai ter três vídeos exclusivos para quem é membro VIP 2 ou 3, né? Mensalmente. Todo mês, três vídeos falando de improvisação ou harmonia exclusivos para o membro VIP 2 e 3. Já o membro VIP 3 vai desembolsar R$ 24,99. Essa vai ser a elite aqui dos membros VIP, né? R$ 24,90. Além das vantagens anteriores que eu falei, você ainda vai ter uma aula inteira, uma aula gravada dos meus alunos particulares de harmonia ou improvisação. Onde você vai poder acompanhar tudo que eu vou estar passando ali para aquele aluno meu, né? Vai ser uma aula gravada, uma aula mesmo que eu estou dando ali para o meu aluno que você vai ter acesso à aula inteira de uma hora, uma hora e pouquinho de duração para assistir mensalmente. Além de todas as vantagens anteriores, né? E o desconto que você vai ter no nível VIP 2 é de 4%. Aqui no nível VIP 3, você vai ter um desconto de 6% nos mesmos produtos. Então é um descontão, é um desconto bem grande, tá? 6%. E mesmo que eu esteja fazendo uma oferta de um produto, como é o caso atualmente na pandemia, eu estou fazendo a oferta para a compra dos meus livros Harmonia e Improvisação 1 e 2, mesmo em cima da oferta você ainda vai ter mais 6% de desconto. Outra vantagem de ser um membro VIP 3 é que você vai poder participar do grupo de WhatsApp do curso Acorde Escala como Estudar para Improvisação. É um curso de 2 anos de improvisação e você vai ter acesso ali no grupo fechado que é apenas para os alunos. Você vai poder estar sempre dando uma espiadinha no que está acontecendo ali e vai poder participar das reuniões como membro, como se você fosse um membro. Você não vai ter acesso ao curso, mas você vai estar ali nas reuniões podendo fazer suas perguntas nas videoconferências do curso Acorde Escala. Espero ver em breve você como membro aqui do canal e assim você contribui para o canal e eu dou em contrapartida para você uma série de vantagens. Muito obrigado e espero que em breve você se torne um membro VIP também.